Olá Paz, convido-te a assistir os programas da tua televisão, afinal é para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Paz, convido-te a assistir os programas da tua televisão. O programa Diálogo na TTV, eu sou teofilósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionar Teológico e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, Good TV, TV Capo também, através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é a Frejusia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente aos nossos temas de hoje. Muito obrigado a todos. No dia de hoje nós teremos dois convidados, ou melhor, temos dois convidados. Temos um teólogo Aldo Mangen, daqui a pouco também teremos um outro convidado, que é uma gosta, que vai nos ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual, que é o curso para ser curandeiro ou curandeira. Também temos alguns pontos prévios que iremos abordar no dia 2. Iremos falar do caso do pastor da Igreja Mundial, que precisa de ajuda, e também falaremos de um outro caso que aconteceu em Cabo Delegado, de um outro pastor. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é a Frejusia Show. Podem colocar aqui as vossas opiniões relativamente aos temas propostos para o dia 2. Já temos aqui vários telespectadores ligados ao nosso programa do hoje. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já iremos conferir a reportagem do pastor da Igreja Mundial. Meu nome é Sonate P. José, tenho o cargo de pastor provincial na Igreja Mundial do Poder de Deus. Fui transferido de Maputo para ser líder de toda a província de Gaza. Dia 20 de dezembro eu tive esse pequeno incidente sentado na cadeira do gabinete da igreja, que é o escritório onde o pastor fica. O meu pé torceu sozinho, no lado esquerdo, e foi levado ao hospital provincial, no qual o médico me disse que não reuniam condições que eu tinha que voltar para Maputo. E o bispo-presidente me seguiu, mas ao chegar lá ele disse para mim que não reuniam condições para alugar uma outra viatura ou para colocarmos combustível em uma ambulância, porque o hospital disse que não reuniam condições do combustível para me transportar de Gaza para Maputo. Naquele âmbito eu tive que recorrer aos fiéis e alguns familiares para me ajudarem a abastecer a ambulância. Graças a Deus tive sucesso e consegui vir a Maputo. Em Maputo eu cheguei, fui recebido no banco de socorro. No dia seguinte fui para a otorpedia 1, fiquei debaixo na cama 24, o qual os médicos pronunciaram que não tinham materiais para fazer a cirurgia. comuniquei à minha instituição, pela sua vez, por causa de algumas dificuldades que a instituição está a ter, levaram um pouco de tempo, levaram tempo e, graças a Deus, também conseguiram reunir as condições e trouxeram os médicos, me levaram ao bloco. Simplesmente fui aberto lá do esquerdo, dessa parte da anca, e fui retirado o osso. Dia seguinte, os médicos vieram e disseram que já não podia eu andar. Para poder andar, tinha que ir à Índia ou à África do Sul. Nesse âmbito, a igreja, até então, só me apoiou nessa residência que nós estamos. Nessa residência que nós estamos, alguns alimentos e muito mais. Trabalha na igreja há quanto tempo? Trabalho na igreja há mais de 18 anos. Agora, nesse momento, o que a igreja deveria fazer? Talvez era dar o melhor de si, que era nos unir, derrubar o Maputo, por essa causa, para juntos, eu consegui sair à Índia, para ir colocar prótese e voltar a andar, para exercer o cargo. Assim, tudo eu faço aqui onde estou, não levanto, só sento, que não demoro, depois dormo. Já vou para o terceiro mês, nessa posição aqui, não viram nem para a direita nem para a esquerda. Tudo, minha esposa aqui tem me auxiliado, para fazer necessidade maior tem que trazer um plástico, medicação, com esforço e muito mais. Agora, olhando para a situação dos médicos, disseste que comprou-se um material, que esse material terminou só no hospital central. É claro, eu até quando saí da sala, saí feliz, alguns eu liguei, minha cirurgia foi um sucesso. Só que, para mim, a minha maior tristeza é o dia seguinte, quando eles vieram me anunciar que não me operaram, simplesmente abriram para fazer bióxido. Eu até questionei o psicólogo que veio para tentar me animar, para eu aceitar a ideia de que eu já não posso andar. Eu lhe questionei várias vezes, por que eles não olharam o raio xixi e pudessem falar comigo, ou com alguém da direção, ou com alguém da família, antes de me abrirem e tirar o que eles tiraram. A situação do pastor que se encontra em condições deploráveis é da Igreja Mundial do Poder de Deus a nível do nosso país. A nossa equipe de reportagem vem até a instituição religiosa procurar perceber o que está a acontecer com o pastor que diz que está abandonado à sua sorte. Importa salientar que ele esteve a trabalhar nesta igreja, que vale a pena frisar que parece que aqui em Moçambique as igrejas estão a fluir, mas nada muda, estão a usar os nossos irmãos. Ele já está doente, a Igreja teria abandonado à sua sorte. A nossa equipe de reportagem esteve aqui no terreno para aferir a varicidade com o Bispo de Nacionalidade Brasileira, de nome França, teria dito, aguardem, aguardem, e nós já aguardamos. Chegado a hora H para ele se pronunciar, ele disse que não tinha nada a dizer. Isto vale a pena dizer que significa que ele tem conhecimento do que deveria se fazer, daquele que teria dado 18. Voltamos após a reportagem do pastor da Igreja Mundial, que sofreu um acidente, que neste exato momento precisa de uma ajuda. Em diálogo nós recebemos o pastor, teólogo e cientista político Albino Manguene, que numa primeira fase ele vai nos ajudar a analisar esta situação do pastor, que está a servir na Igreja Mundial já há 18 anos, mas no dia 20 de dezembro ele sofreu um acidente no escritório. Do nada ele teve problemas do pé e ele acabou contando no vídeo o que aconteceu depois. E agora tem dificuldades de andar e precisa de ajuda. Teólogo e cientista político Albino Manguene. Olhando para este vídeo, tendo em conta que a Igreja é a esposa do Cordeiro. A Igreja é onde as pessoas vão lá para ter uma ajuda, pode ser ajuda espiritual, ajuda social e também ajuda carnal. Como é que olha para esta situação? Como é que olha para este problema em que o pastor que serviu a uma Igreja, que deu a vida durante 18 anos, se encontra? Perfeito. Ao ser verdade, conforme tudo indica, pelas imagens que nós acabamos de ver na reportagem, e que ainda não temos o parecer da Igreja Mundial, então temos que é verdade até que se diga o contrário. E, Mação, eu tenho que afirmar que é muito importante as pessoas buscarem estudar teologia. Isso é muito importante. Porque existem questões que, se muitos estudassem, iam compreender. Principalmente no que diz respeito ao funcionamento da Igreja, em como a Igreja deve funcionar. Porque na teologia, a base é a Bíblia, mas existem várias ciências que nós discutimos, como a psicologia pastoral, como a hermenêutica, como a homilética, e como a sociologia, como a antropologia. Sim, na perspectiva Bíblia, mas também na perspectiva científica. Na perspectiva científica. Então, não é só ler versículo, 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 não. Porque são questões que são necessárias, nós compreendemos, para o funcionamento da Igreja. E uma das coisas que nós tratamos, dentro do campo teológico, quando nós falamos da administração eclesiástica, ou administração cristã, que rege o funcionamento organizacional e administrativo da Igreja, é que nós entendemos que a Igreja é um organismo, enquanto que uma organização. Como organismo, a Igreja tem fins puramente espirituais. Visto que, como organismo, a Igreja refere-se a um conjunto de pessoas que vão se reunir, unidos, por necessidades espirituais, dentre quais a busca da salvação e a busca de contato ou comunhão com Deus. Mas a Igreja é, de igual modo, uma organização. E, como uma organização, precisa de uma estrutura orgânica administrativa, onde tem lá departamentos, tem lá atribuição de tarefas e funções para perseguir os fins da Igreja como organismo. Ou seja, há uma relação intrínseca entre a Igreja como organismo, fim espiritual, e a Igreja como organização, área física, administrativa, como forma de flexibilizar e se atingir o fim espiritual. Sob o ponto de vista eclesiástico, uma ação, um obreiro ou pastor, a tempo inteiro, tem vínculo contratual com Deus, é servo de Deus, está a serviço de Deus, é trabalhador de Deus, sob o ponto de vista eclesiástico. Mas, sob o ponto de vista jurídico, administrativo, um obreiro, um pastor, a tempo inteiro, tem vínculo contratual com a Igreja que esteja representada. É por isso, esse obreiro deve ser aplicado às leis vigentes da República de Moçambique. Como forma de celebração de contratos para a proteção deste indivíduo e proteção da sua família. Porque ele abdicou-se de tudo para se dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Então, do seu ponto de vista jurídico, a Igreja tem responsabilidade com essa pessoa. Teólogo, olhando para esta situação, também olhando para a Igreja Mundial, nós sabemos muito bem que a Igreja Mundial vem de fora. É uma igreja que vem de fora, vem de lá para cá. E, geralmente, esse tipo de situação, caso, acontece com igrejas que vêm de fora. O que estaria por detrás disso, teólogo Albino Mangué? Maçango, eu vou te falar sem medo de errar ou de pecar. Esse caso não é apenas de igrejas que vêm de fora. A única coisa que acontece é que os casos que mais têm espoletados, têm sido mediatizados, têm a ver com as igrejas que vêm de fora. Primeiro, pela capacidade financeira que elas têm. Segundo, porque, ao serem expostos na televisão, sabendo que estão num território estranho, que não é deles, vão ser um pouco mais sensíveis e vão tratar a situação com um pouco mais de serenidade. Mas, existem também pessoas nas igrejas nacionais que passam por coisas péssimas, absurdas, que não vêm ao conhecimento público. Então, não devemos olhar primeiro como uma questão de igrejas estrangeiras, porque existem pessoas que estão nas igrejas nacionais que passam por situações humilhantes, situações de vergonhas. Agora, as igrejas estrangeiras, eu acho que deviam ser um pouco mais responsáveis, sendo que estão num território que não lhes pertence. é mais fácil serem responsabilizados, serem acusados de exploração, de colonizadores, do que tratando-se de uma igreja local ou nacional. Então, são igrejas que eu acho que deviam rever alguns procedimentos. Essas igrejas pecam muito no que diz respeito à questão administrativa. Espiritualmente, estão ali, pregam, realizam milagres, curas, graças a Deus. Mas, administrativamente, essas igrejas demonstram uma cruelidade, desumanidade, ter um tratamento indigno para com os seus colaboradores, para com os seus obreiros que estejam principalmente a tempo inteiro. Então, há que ajustar o lado espiritual com o lado administrativo para que não hajam lacunas e que essas igrejas sejam malhojadas na sociedade. Obrigado, teólogo Albino Manguen. Dizer que nos próximos programas nós iremos trazer atualizações em torno deste assunto e também vamos criar condições para conversar com o Bispo Franz, que é o líder máximo da igreja aqui no nosso país. Também vamos conversar com o Bispo Eli em torno desta situação e vamos trazer o desenvolvimento deste caso. Temos muitos comentários na nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Vou ler agora alguns comentários. Clemente, Xalice, boa tarde, ligado a partir da Caora Base. Bonifácio, boa tarde, estou ligado a partir de Xaixai. Aurélio, boa tarde, Maçango. Seara, temos aqui um outro comentário do Rafael. Boa tarde, pai Maçango, ligado da Beira. Aliano, Luiz, boa tarde, Maçango. Bem-vindo. Temos aqui um outro comentário do Fausto. Boa tarde, família, ligado a partir do bairro Intaca. Marcelino, boa tarde. Temos aqui um outro comentário do Daniel Antônio. Boa tarde, Maçango, ligado a partir de Dondo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fredjo C.S.O., onde podem participar do nosso diálogo de hoje, colocando as vossas mensagens, as vossas opiniões relativamente aos temas propostos. Costa Antônio, ligado a partir de Tete, votos de bom trabalho. Américo, ligado a partir de Pemba. Nosso muito obrigado. Jerry Duarte, ligado a partir da cidade da Beira. Nosso muito obrigado. Cláudio Diacons, boa tarde, Maçango. Bem-vindo, teólogo Albino Manguano. Teólogo, disse que tinha um outro assunto que gostaria de abordar antes de passarmos para o nosso tema central. Perfeito. Todos nós somos moçambicanos e o que eu quero tratar tem a ver com a nossa nação e acredito que todo moçambicano está preocupado com aquilo que está a acontecer na província nortenha de Cabo Delgado. A cada dia estamos a ser anunciados ocorrências de ataques ou ações terroristas e muitos dos nossos irmãos compatriotas têm sucumbido nessa incursão terrorista que começou em 2017. Estamos a falar de praticamente, já estamos há oito anos a nos debater com a situação de terrorismo. Eu trago esse ponto primeiro porque quero fazer uma chamada para a Igreja Moçambique, uma chamada para a necessidade de refletirmos em torno dessa questão e orarmos em torno desta questão. Por uma simples razão, lá em Lucas 12, do versículo 2 a 3, o Senhor Jesus disse Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado do telhado, ou seja, para o conhecimento de todos. Por que eu trago isso para nós orarmos, para nós refletirmos? Porque temos a oração como uma das armas espirituais. Uma vez que a fragilidade dos nossos políticos resolverem e nos explicarem o que exatamente está a acontecer em Cabo Delgado, qual é o real motivo, porque nós temos visto pesquisas aí, trazem argumentos, sondagens, etc. Mas nunca se percebe qual é o real motivo do que está a acontecer em Cabo Delgado. Por isso precisamos de orar para que o que está em culto seja conhecido e que se estanque a situação de Cabo Delgado. E por que eu trago isso para reflexão? Hoje pela manhã recebi dois vídeos vindo do Brasil, de um pastor amigo meu, Jonas de Castro. Ele recebeu esse vídeo de um fórum de pastores lá no Brasil, que foi partilhado por um dos pastores que tem um missionário representando a sua igreja aqui em Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, que recentemente foi morto pela ação dos terroristas, em pleno culto com os membros, tem a lista até lá dos crianças, mulheres, homens, que houve danos massivos. E foi comunicado que o pastor brasileiro missionário foi um dos que perdeu a vida durante aquela ação terrorista. E isso também mexeu em parte comigo. Agora, Maçango, quando nós olhamos para o terrorismo, estamos a olhar para aquilo que é o fundamentalismo islâmico. E deixa-me te dizer que o fundamentalismo não existe apenas no islâmico. No cristianismo e em outras religiões existe o fundamentalismo. Claro que o fundamentalismo comporta, só caracteriza-se de formas diferentes para cada uma religião. Tem essa parte extrema. Mas o fundamentalismo islâmico trata-se de uma ideologia política religiosa que quer implantar o sistema do islâmico. E usa uma tática, uma técnica, e é essa técnica que se chama terrorismo. Terrorismo, na verdade, é uma técnica, é uma tática que vai se usar como forma de se impor um determinado objetivo. E o terrorismo vai gerar medo, pânico, e consiste em violência física, psicológica, e por aí e em demais. Mas veja que o terrorismo tem um objetivo a alcançar. Não se empreende uma ação terrorística só por se empreender. Há um objetivo por encantar. Vamos fazer uma análise comparativa. Na Nigéria, tem o Boko Haram. Já sabemos que Boko Haram significa educação ocidental e não islâmico é pecado. Por isso, o Boko Haram tem como objetivo empreender ações terrorismo porque quer implantar a Xiria, um Estado islâmico na Nigéria. Está um pouco mais também podemos ver o Boko Haram atuar em Xad e em Camarões. Tem um objetivo específico. Qual é o objetivo de terrorismo que está em Cabo Delgado? Que terrorismo é esse? Que não tem objetivo? Que não se compreende por quê? Para concluir, por a necessidade de nós orarmos, é que eu compreendo que existe algo oculto aqui. Existe algo misterioso, algo escondido aqui, que provavelmente os nossos políticos sabem e não querem nos revelar. Mas que aquilo trata-se de fundamentalismo islâmico, eu não quero crer. É só olhar para a Nigéria, é só olhar para a Xad, é só olhar para Camarões. Vai entender que o terrorismo é uma das táticas que o fundamentalismo islâmico usa. Tiago, para encerarmos com este assunto, possíveis soluções? Possíveis soluções, a igreja precisa unir-se. Não quero tratar isso de forma política. Estou a tratar de forma religiosa. Porque também não quero entrar muito, inclinar muito no assunto político, porque tem soluções também. Mas quero me concentrar no âmbito religioso. A oração é uma arma. A Bíblia diz que Josué orou, maçã, e o sol parou. Não houve noite. Ele disse, antes que Israel vença essa batalha contra os seus inimigos cananeus, que não haja noite. E Deus ouviu a oração. E a Bíblia diz que a oração do injusto é poderosa em seus efeitos. E tantos outros que oraram como Daniel e que oraram e tiveram respostas das suas orações. E eu quero mobilizar a igreja em Moçambique, os pastores em Moçambique, todos os cristãos, os evangélicos. Vamos levar esse assunto a sério. refletir, nos unirmos, orarmos, porque nada escondido que não venha a ser revelado. Se há algo escondido por detrás daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, Deus vai revelar, será combatido e haverá solução. Tiago, não quero questionar o poder de Deus. Essa situação tem aproximadamente oito anos. E a igreja diz que está a orar. E as pessoas estão a morrer. Será que temos que continuar a orar, Tiago? Temos que continuar a orar. E temos que orar de forma organizada e coordenada. Mas as pessoas estão a morrer, Tiago. Porque o que está a acontecer em Moçambique, Maçã, no âmbito de oração, há uns que tratam o assunto com certo conformismo. Percebe? Há uns que oram, mas já tratam o assunto com certo conformismo. É por isso que não dão a devida atenção e a devida importância. É por isso que o que está a acontecer aqui, não estou a dizer que não existem pessoas que oram a sério, de forma isolada. Mas eu estou a olhar para a igreja. Estou a falar de uma agenda nacional de oração. Assim como em outros países, existe um dia nacional de oração. Eu estou a falar de uma agenda nacional de oração. Sem que uma igreja puxe o saco. Pessoas que são cristãos, evangélicos e são sensíveis, que vão se unir numa mesma causa, num mesmo propósito. pastores que vão nos liderar neste trabalho. Nós temos um tempo de nos concentrarmos em orar e haver grupos que vão tratar com os nossos políticos para perceberem e aconselhar os nossos políticos no tratamento. Por quê? Não acredito que não haja soluções para a situação do cabo delegado. Obrigado, teólogo e pastor Albino Manguena. Todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Para já iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no piscar do óleo para o nosso tema central. A atualidade. As grandes notícias do país. Os principais acontecimentos. Nós aqui fizemos uma panguta aqui. É preferido nos matar e não vou levar nada. Todos os fatos cabem aqui, na Terra. E aí, pessoal, what's up? Aqui é a Neidy. Convido-lhe sábado sim, sábado sim, pontualmente 15 horas, até bem perto de 17 horas, barras e barras e mais barras. Aqui no programa Mais Quente de Moz. Reis de Pop com a Neidy. What up? Opa! 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 Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TVCAP, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é o Fred Jossia Show. Muito obrigado. Agora centraremos as nossas atenções no nosso tema central, que é o curso para ser curandeiro ou para ser curandeira. Em Diálogo nós recebemos o curandeiro Magosti e também recebemos o teólogo Albino Mangueno. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Já temos aqui muitas reações na nossa página do Facebook. Clemente, gosto muito do programa. Muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Isaac Roda, que diz, será que se tivermos um dia de oração nacional, nos consagrarmos, nosso Moçambique, adeus, etc. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Teólogo, vamos agora para o nosso tema central, que é o curso do curandeirismo. Olhando para o curandeirismo, parece que na atualidade tende a crescer e também cada dia que passam os curandeiros vão formando outros curandeiros. É nessa perspectiva que o tema foi criado. Nós recebemos um curandeiro que é professor, também recebemos o teólogo que entende deste assunto. Para já, irei passar para os meus convidados, começando com o curandeiro Magosti. Curandeiro, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV, indo direto ao nosso tema central. O que é curandeirismo e o curso para ser curandeiro? Existe? Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o fuso horário de onde poder ver este programa, eu sou o professor Reino Magosti. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Daqui a pouco vamos entrar com o curandeiro Magosti. Vamos iniciar com o nosso diálogo do espaço agora para o curandeiro Magosti. Magosti, saudações. Seja bem-vindo ao Diálogo na TTV. Indo nas questões super citadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o fuso horário de onde poder ver o programa, aqui o vosso rei Magocha, Xinguondoshamchangana, o embondeiro que não se move com águas pequenas. Em primeiro lugar, dizer as imensas desculpas pelo atraso. Fiquem todos ligados neste programa porque temos muito por trazer no que concerne ao tema de hoje. A primeira questão foi o que seria o que é curanderismo? O curanderismo. O que seria? O que é curanderismo? De uma forma simples, clara e objetiva. Curanderismo, a palavra por si curanderismo, ela tem uma proveniência que é a palavra cura ou curar. Portanto, todo aquele que é curandeiro, a primeira coisa que deve ter como capacidade, espiritualmente ou em termos de conhecimento individual, tem que ter a capacidade de saber resolver situações. Neste caso, curar doenças, seja elas espirituais ou mesmo doenças carnais. O curandeiro vem para trazer esta solução. Portanto, curanderismo para mim é uma arte de cura e soluções. na minha forma individual de compreender e de definir as coisas, sendo um membro utente e um membro bastante firme e forte no que concerne a tradição de curanderismo. De seguida temos a questão do curso de curanderismo. O curso existe? O curso de curanderismo, obviamente, existe, assim como outros cursos. Mas, para que haja ou para que o indivíduo possa passar por este curso, é preciso que haja um chamado. Quando essa pessoa tem chamado para o curanderismo pelos seus ancestrais, automaticamente essa pessoa deve passar das mãos de uma outra pessoa que já passou pela mesma formação e que tenha conhecimentos apurados e que tenha certeza das coisas que ele faz. Peso, embora alguns podem ter dúvidas de que se essa pessoa tem chamado, então por que tem que ter capacitação? Obviamente, todos nós nascemos com um dom, mas esse dom precisa de um acompanhamento, um enquadramento. Portanto, o curanderismo, a pessoa que tem chamado já tem visões, naturalmente, já tem os seus sonhos e tem certos sinais que criam obstáculos para a vida dessa pessoa, criando assim uma ponte que possa lhe trazer até a família ou mesmo essa pessoa descobrir que não, este nosso filho tem um chamado X. Portanto, nós temos que levar esse filho para uma pessoa que possa ter um pouco mais de conhecimento, que é aquele que é já curandeiro. Quando lá chega, o curandeiro simplesmente vai evocar a espiritualidade e vai convidar aqueles espíritos que lhe apoquentam, que não conseguiam manifestar-se em casa, ou peso embora, tenham manifestado em casa, mas sem uma maturidade firme. Portanto, o outro mestre vem exatamente para fazer com que este chamado seja firme e fortalecer, dar acompanhamento ao caminho para que a pessoa possa fazer com certeza. Em todas as áreas profissionais, existe uma regra e existe um professor. Portanto, no curandeirismo, há sim o curso, há sim a formação, há sim a capacitação. Obrigado, curandeiro e músico Magocha. Teólogo Albino Mangueno. Por exemplo, para se fazer o curso de teologia, há lá requisitos que a pessoa deve seguir para se entrar numa universidade também há requisitos. A pessoa deve ter certificado da décima segunda, ou tem que ter décima segunda, tem que depositar um certo valor para os exames. Me refiro a uma universidade pública, diferentemente de uma universidade particular, onde a pessoa só faz a inscrição e entra. Como é que eu olho para o curso de curandeirismo? Quais são os requisitos para ser um curandeiro? Será que só de a pessoa se comunicar com as pessoas que já se foram, será que já tem esses requisitos para fazer este curso? E como é que eu olho para esta formação? Perfeito. Primeiro, esclarecer que curandeiro vem da palavra cura. E esse termo, olhando para aquilo que é a sua origem etimológica, surge no âmbito de identificar pessoas que conheciam ou tinham um domínio da botânica, plantas ou ervas, para curar determinadas enfermidades ou determinadas doenças. Esses que também, além de serem designados de curandeiros, foram chamados de médicos tradicionais. Dado a sua proficiência no conhecimento de plantas, que contém substâncias ou propriedades ativas, quando misturado ou associado a uma outra planta ou administrado de forma isolada, podem curar determinadas doenças. E temos que saber que desassociar o termo curandeiro dos nhangas, porque curandeiro, médico tradicional, é uma coisa. Nhanga é uma outra coisa. Por exemplo, se você for para a Europa, para o Ocidente, temos os médios. Os médios são a palavra médium, como vê da palavra meio. É o meio que possibilita a comunicação entre os vivos e os mortos. Por isso que é tido como médio, que seria um nhanga na nossa linguagem. Seria um nhanga na nossa linguagem. Se for para o Brasil, vão chamar dos bendizeiros. Quando for para um pouco em outros países da África, tem uma certa ou determinada designação para designar um grupo de pessoas que usam, sim, um poder da feitiçaria associando ao uso de plantas para determinados rituais ou tratamento de supostas doenças ou de supostos problemas espirituais. E também é muito importante ressalvar e destacar que existem algumas formas de alguém se tornar nhanga antes de irmos especificamente para o próprio curso. Por exemplo, há quem se torna nhanga por uma herança. Como o caso do Kumagosha, já confessou um dia que herdou, acho que do seu avô, por aí em diante, que era curandeiro e deixou para ele dar continuidade com a prática. Foi uma herança. Mas há quem contrai, há quem tem um curandeirismo como forma de uma dívida espiritual. Como o caso de pessoas que os seus familiares foram fazer um tratamento, foram à busca de riqueza e foram contraindo uma dívida espiritual em que a única forma do pagamento daquela dívida é alguém da família já previamente identificado, eleito ou separado para servir aos espíritos se tornando um nhanga. Assim como alguém se torna curandeiro por via de compra. Aquilo que chamam de Kut Havela Unhanga ou Kut Semelua Unhanga. Então a pessoa vai atrás e pede um curandeiro para lhe iniciar ou lhe introduzir aqueles espíritos não é herança nem é dívida. Ele decidiu o que quer porque quer ser curandeiro e foi atrás. Então, quanto aos requisitos na questão que me colocou, eu não sou da opinião de que devia haver requisito para servir às trevas. O único requisito para servir às trevas seria a desobediência. Os curandeiros servem às trevas? Os curandeiros os curandeiros não, mas os nhangas sim. O curandeiro não, mas o nhanga sim. O médico tradicional não, mas o nhanga sim. O Magocha o que é? Magocha não é curandeiro, não é médico tradicional, é um nhanga. É um nhanga. Assim como tantas pessoas que são baticados, usam aquelas vestes, não são curandeiros, não são médicos tradicionais, são nhanga. Medicina tradicional é uma coisa. Os nhangas são uma outra coisa. Então, vamos entrar aí nos nhangas. Os nhangas servem a quê? Há necessidade de se formar para ser... Há necessidade de fazer esse curso teólogo. Bom, como em toda área, há necessidade de um aprimoramento para a pessoa compreender melhor como sofrer, como nadar, como mergulhar na área em que quer se inserir. No campo teológico, a pessoa tem o chamado de Deus, recebe o dono de Deus, mas precisa de um aprimoramento para saber como comportar-se no âmbito ministerial, como conduzir uma igreja, como organizar uma igreja, como interpretar as escrituras sagradas. A isso nós chamamos de processo do aprimoramento. A teologia não vai te dar dom. O dom você já recebe de Deus. O chamado você já recebe de Deus. O que a teologia vai te fazer é te aprimorar para te ensinar como você deve mergulhar, como deve nadar, como deve operar naquele campo mediante um dom. Por quê? Ter um determinado dom sem ter um aprimoramento é igual a você ter uma arma sem saber como usar a arma, sem saber como é que se monta, como é que se desmonta uma arma. Você não está protegido. eu acredito que, embora seja uma área obscura, para mergulhar nessa área tem que passar sim de um aprimoramento. Assim como no satanismo, assim como nos iluminentes, há sempre um processo de aprimoramento para alguém compreender e saber operar na área em que decidiu ingressar. Obrigado, Tiago Albino Manguene. Coranteio, em algum momento o teólogo afirmou que na verdade não é corandeiro, não é o médico tradicional, mas sim é um nhanga. E para ser nhanga não há necessidade de fazer um curso para entrar nas trevas, não há necessidade. É só não respeitar a Deus. E quais são os requisitos para ser um corandeiro? Ok, em primeiro lugar, vou procurar salientar ou responder um pouco o equívoco que o meu colega do painel tem. Eu acho que a palavra corandeiro, o tamanho a ignorância que possa estar na cabeça do meu irmão aqui, acaba criando uma confusão na tradução de dialeto para português. Este é que é um dos maiores problemas. E a outra preocupação que eu vejo de dizer que nhanga ou corandeiro são pessoas das trevas é apenas aquilo que eu sempre tenho dito é tentativa de pisar ou de tapar o sol com a peneira. Porque no final do dia, eu sempre digo e repito a mesma coisa, são as mesmas pessoas que procuram aos homens que eles dão patentes de homens das trevas. Portanto, isso tudo é a música de sempre eu não estou muito preocupado com esta música. O que eu quero tentar fazer as pessoas perceberem, porque o meu colega de painel já conhece a verdade, as pessoas que estão em casa devem compreender que todo aquele que tem um chamado para curandeirismo, ok? Ou que seja chamado nhanga como ele prefere, porque nhanga é em dialeto, curandeiro é em português. E todo aquele que nhanga hoje em dia é curandeiro tem a mesma carteira que é dada pela Metram vem escrito médico tradicional. Mas o meu colega de painel só vai dizer que não. Tem nhanga, tem curandeiro, tem médico tradicional. É uma goxa que estou aqui sentado, se eu tirar a minha carteira que me defende como médico tradicional está escrito médico tradicional. Não vem nhanga ali. Será que pode mostrar a carteira que recebeu da Metram? Ele é mais inteligente que toda congregação. Ele é mais sábio que toda congregação pode confirmar. Acho que é isso. Peço para ler. Aqui vem médico tradicional. Pode devolver. Médico tradicional. Pronto. É, Metram. Exatamente. para mostrar ao teólogo. Ele sabe disso. É ignorância só. Uma das coisas que faz com que o povo pareça é ignorância. E é uma das coisas que eu sempre venho notando no meu irmão. Gosto muito dele. Meu colega de painel. Mas a ignorância lhe faz ficar no atraso e na perdição. Porque ele conhece os factos. Sabe bem o que é nhanga. Quando se diz nhanga, o cunhanga está já falando em dialeto. Se mudares falarem em português, vai dizer curandeiro ou vai dizer médico tradicional como você preferir. Portanto, todo aquele que tem chamado para o curandeirismo seja bem-vindo. E quando lá entrar encontrar um profissional da área, não tem como. Você tem que passar por uma capacitação. Portanto, a capacitação feita não é capacitação para você ser agente de diabo ou para você ser das trevas como o meu colega de painel prefere. a maneira as abordagens do meu irmão aqui em família em casa é uma maneira de te amedrotar, de pisar a sua tradição, fazer com que você cultue a pessoas de fora do país. É tipo alguém que se preocupa em fechar a janela do vizinho porque está chovendo. Mas a janela dele está aberta aqui em casa. A água vai entrar na casa dele. É o que acontece aqui com o meu irmão. Portanto, eu prefiro que ele seja um pouco mais inteligente, seja um pouco mais aberto e observe bem as coisas. Porque a verdade este indivíduo aqui conhece, só quer cegar o povo moçambicano. E qual é a verdade? A verdade é que curandeiro é médico tradicional, Nyanga é médico tradicional. Essa aqui é a verdade. e não há nenhum aquele que é Nyanga, não sendo Nyanga, de Gutzema. Ok? Existe aquele curandeirismo de Gutzema que você não tem dom. Mas esse Gutzema não buscas num curandeiro. É preciso prestar atenção. Busca num outro mafioso qualquer que foi cortar também como um dos pastores e profetas fazem aqui. Sem dom nenhum. Vão comprar, vai cortar onde foi cortar a um feiticeiro qualquer. E vem para aqui, assume a patente porque as vestes que vai ser dada são as mesmas. As vestes que vai ver são as mesmas. Então, acabamos confirmando que essa pessoa é Nyanga. E se formos a ver muitos deles, esses de Gukenguisa, não sei o que, que trabalham com cobras, nenhum deles é membro da Mitral. Apenas são pessoas isoladas porque a congregação dos médicos tradicionais não permite pessoas desalinhadas aos ideais da medicina tradicional. Por isso que hoje a medicina tradicional explode a partir da SADEC. Já estamos a criar as faculdades. Há pouco tempo tem uma equipe que nós avançamos para o Brasil para fazer uma conexão com grandes hospitais para desenvolvermos a saúde humana com carteira de médico tradicional. E foram lá pessoas que foram tchailados. Foram lá pessoas que xamam e fembam que são médicos tradicionais em Nyangas. Então ele quer negar coisas, negar factos já definidos. Obrigado, Curandeiro. Portanto, isso é burrice, é tamanha burrice. Obrigado, Curandeiro. Tiogo, comentários. Em algum momento o Curandeiro tirou aqui um cartão da Mitramo que está escrito que é um médico tradicional, não é um Nyanga, não é um Curandeiro, mas sim médico tradicional. Atenção, só Nyanga. Nyanga é dialeto. É dialeto. Esse senhor está equivocado. É dialeto, curandeiro, em português. Exatamente. tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tiogo, Albino Mangueno. Primeiro, eu não gostaria de discutir a Mitramo porque para mim é uma organização camuflada. E sendo uma organização camuflada que abriga feiticeiros e já vendeu uma imagem errada para as pessoas. E essa imagem errada é que consiste em dizer que eles são médicos tradicionais. E não sei como, na verdade, ainda preciso de pesquisar como a Mitramo conseguiu manipular o governo para se legitimar como associação dos médicos tradicionais e como conseguir furar para entrar lá dentro dos hospitais para ter essa parceria. Porque já disse, é uma associação camuflada. Não tem nada de medicina tradicional. Não tem nada de médicos tradicionais. A não ser que tenha havido curandeiros infiltrados no governo e conseguiram manipular o governo e as instituições do governo para conseguir esse entendo. Mas o que é que nós temos lá dentro da Mitramo? É por isso que temos que ir ao segundo ponto. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto. Isto é linguística, Magos. Nhanga faz parte daquilo que nós consideramos de palavras intraduzíveis. O que são palavras intraduzíveis? São palavras que têm o significado único, que não pode ser traduzido de uma língua para outra. Por exemplo, na língua inglesa existem palavras intraduzíveis que você só cita em inglês. Não tem como traduzir para outra língua. no espanhol, no francês, em quase todas as línguas existe um grupo de palavras que chamam-se palavras intraduzíveis. Nhanga é uma das palavras intraduzíveis. A palavra Nhanga não possui tradução. É por isso que a palavra Nhanga não tem como ser o curandeiro e nem tem como ser o médico tradicional. porque é uma palavra intraduzível. Estou a falar da linguística e que fique claro isso. Então, estamos a dizer o que com isso? Estamos a dizer que a origem da palavra curandeiro surge para identificar inicialmente pessoas que conheciam as plantas, as ervas, a botânica, porque cada planta tem propriedade ativa que essa propriedade pode curar ou tratar determinadas doenças. É por isso que na Bíblia até temos recomendações de algumas plantas para curar determinadas doenças. E aí, esse grupo foi designado de curandeiro, o outro termo médico tradicional. Ele não entra em campo espiritual, não entra em dimensões espirituais. A sua função é tratar questões puramente físicas. O curandeiro, o médico tradicional, trata questões puramente físicas. O Nhanga camufla-se da medicina tradicional, mas ele lida com questões espirituais do ponto de vista obscura. é por isso que ele não quer revelar, mas vamos aí. Por exemplo, quando você for lá para fazer o curso de ser curandeiro, primeiro, você vai ser ensinado a entrar em transe espiritual, a se comunicar com os espíritos, que são vulgos antepassados, que são vulgos os tingulú. Então, é uma das coisas que a pessoa vai encontrar lá. Você vai encontrar como aplicar técnicas para manipular fenômenos sobrenaturais e aí consiste a feitiçaria. Você não tem como manipular fenômenos sobrenaturais se não é pelo espírito de Deus, é por uso de feitiçaria. se não é pelo espírito de Deus, é pelo espírito de feitiçaria. Se não é pelo espírito de Deus, como eu acredito que não é, é pelo espírito de feitiçaria. Lógico, o curandeirismo consiste na prática de feitiçaria. Eu digo, não há como manipular fenômenos sobrenaturais se não estiver a ser usado pelo espírito de Deus ou se não estiver a usar feitiçaria. Só dois reinos que é o reino de Deus, o reino das trevas, podem manipular fenômenos sobrenaturais automaticamente. Se você não está a serviço de um, estará a serviço do outro. Obrigado, teólogo Albino Manguene, Magocia, comentários em torno dos pontos levantados e por último o teólogo afirmou que todos os curandeiros são feiticeiros e a metramo abriga feiticeiros. É uma afirmação cega, uma afirmação de tentativa de defamar uma congregação firme, honesta e que vem criando um contributo fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Inclusive, contributo fundamental para que esse seja pessoal. Se esse é homem hoje é porque ele nasce de uma casa que provém de Itumbunuco. São apenas palavras alheias, palavras porque tem que defender a parte que lhe dá pão. Portanto, eu dou razão. Se ele defende a parte que lhe dá pão, está tudo bem, não há problemas. Mas ele conhece a verdade, ele sabe que se ele nasceu em África ou nasceu em Moçambique, nasceu por cima de Itumbunuco e foi mostrado os passos como são dados. Então, quando globaliza que os curandeiros são feiticeiros, é maneira de cegar toda a gente que está em casa para olhar para o curandeiro como algo de perigo, algo de uma dimensão não necessária no país. seria o fim de cegar essas pessoas? O fim é para que essas pessoas venham colocar dízimo no bolso dele. Simplesmente isso. Aqui estamos perante uma guerra. Estou sentado com um indivíduo que está com fome, que está a ver que o pão está a passar por um outro lado, não está a passar do meu. Portanto, o que é que tem que fazer? Tem que trazer aqui um teatro de defamação para que eu possa passar por cima dessas pessoas que estão a ter maior destaque na sociedade. Por quê? Estamos a vir antes numa era onde os curandeiros não tinham a voz, não tinham a palavra. Portanto, eles tinham todo o campo até de andar casa em casa para convencer as pessoas para passarem para aquilo que nós chamamos de gaiola. Gaiola o que é? Gaiola são as igrejas que colocam lá as pessoas para cegar a mente das pessoas, distanciar as pessoas da sua origem, da sua tradição, da sua cultura. É isso que ele está a fazer. É missão. Ele aprendeu a difamar, aprendeu a tirar os moçambicanos do seu solo para trazer um outro solo que na mente dele atrasada ele designa que é um solo fértil. Mas é uma perdição total porque no fim das contas indivíduos como estes são esses que nós temos nas nossas palhotas. Eu estou cansado de dizer que eu recebo esses todos os dias. Ok? E afirmo aqui mais uma vez que este aqui não acaba dois meses sem ir atrás do curandeiro. Este aqui devia ser tchailado. Dois meses. Não pode acabar dois meses sem ir no curandeiro. Por motivos próprios dois meses sem ir no curandeiro. Quero dar uma experiência aqui. Se nós decidirmos digamos o governo decida trancar os curandeiros não operarem. Estou a dizer nem o governo não vai funcionar. Nem as TVs não vão funcionar. Nem esses homens não vão casar. Nem as igrejas não vão estar lotadas. Por quê? Estás a tirar o solo das pessoas. O solo da sociedade africana. Essa tentativa que ele está por desespero acabamos criando uma... Sempre quando nós é tipo ciúmes. Estás a ver? Um casal com ciúmes ou amigos com ciúmes quando vê que o seu amigo está prosperando o que é que tu fazes? Ao fornecedor. Tu procuras criar uma maneira para o fornecedor não passar o produto para a outra pessoa. É mais ou menos isso que nós estamos a confortar. Não há nada aqui. Esse deve ser tchailado. Tem um chamado. Tem um chamado. Tem que ser tchailado. Não isso. Ele não é para ler, ler. Interacionar para ser o quê? Essa coisa de teologia ler, ler. Ok, leitura. Ele vai ler, vai pesquisar assuntos sobre o curandeiro adviver no telefone vai terminar aqui e a vida não vai mudar. Este não vai prosperar mais que isso. Tem que ser curandeiro. Esse tem que ser curandeiro. Tem o chamado de curandeirismo. Nyangalip. Nyangalip. Esse é curandeiro. Esse curandeiro. Tem que ser tchailado. Tem que ser batucado para acabar essa minhoca que está à frente. Porque isso tudo que está fazendo com que haja essa minhoca é tentativa de querer denigrir e fugir do chamado. Exatamente. Obrigado, Magoja. Teólogo, não estaria a fugir do chamado para ser curandeiro? É engraçado. Bom, eu tenho a honra, a alegria, o prazer de dizer a todos que me assistem que eu já encontrei e já descobri o meu chamado, a minha vocação. Ninguém pode fazer o que eu faço se o Espírito de Deus não estiver sobre ele. e eu acredito que o que faço, o que falo, não provém de mim porque eu sou um misericórdia de ser humano. Mas se eu sou o que sou, faço o que faço e sou útil para a sociedade é porque é porque há o Espírito de Deus sobre mim. Posso não ter convicção de muita coisa, mas disso eu tenho convicção. E tranquilizar a Magoja, fique calmo, não se emocione, não se agite. eu já fui batucado pelo maior e dos maiores que é Deus Todo-Poderoso. E ele me deu um espírito de poder que se chama o Espírito Santo que é esse que me move, esse que me sustenta, esse que me faz operar e funcionar no ministério. Agora, a única coisa que eu tenho a fazer com o espírito do curanderismo é sempre que alguém solicitar ajuda para se libertar, expulsar e mandar embora. Então, essa é uma das minhas missões, é uma das minhas funções. Essa visita que o Magoja mencionou de cada dois meses ir às palhotas, o que o Magoja quer transmitir com isso? Bom, não sei o que ele quer transmitir, mas eu me dou como gente não sou de ir ao curandeiro, desconheço a casa ou a entrada de um curandeiro para pedir um ritual, uma ajuda, desde que estou aqui, estou a serviço a Deus. Então, eu acho que é uma forma de atrair a atenção das pessoas e geralmente revela uma incapacidade de argumentar de forma convincente. Então, quando alguém tem essa incapacidade de convencer, de expor o seu argumento de forma convincente, vai inventando coisitas aí como para chamar a atenção das pessoas. A única coisa que eu estou a esperar é o dia que Magocha virá para ter um atendimento pastoral e uma assistência para se libertar do espírito do curandeirismo, irmos em casa dele, destruímos a pajota, queimamos a pajota e ele se converter e ser um cristão, eu lhe discipular, lhe mentorar e ser um grande pregador do evangelho que vai abrir à vista a visão daqueles que ainda insistem em permanecer nessa prática. Isso é a única coisa que vai acontecer tarde ou cedo Magocha está na mira de Deus. Magocha está na mira de Deus. Isso não falo como brincadeira, nem falo porque quero audiência, falo com convicção, não falo como profeta, não gosto de usar o termo profeta, falo com convicção daquilo que estamos já, estou a dizer. Magocha está na mira de Deus, ainda que dê várias voltas, vai ser como Jonas, se não foi, se não foi, pela simples obediência teve que ir a niniv na boleia de uma baleia, vai ser assim, ainda que fujo, aquilo que a Bíblia diz em Isaías, porque o furo chegou até mim e a minha ira se acendeu e colocou, eu coloquei um anzol sobre ti para te fazer andar pelo caminho que não devias ter saído. Deus vai colocar o anzol nesse indivíduo e vai lhe trazer para Cristo. Teólogo, hoje em dia, para o curso para ser curandeiro ou curandeira, podemos afirmar que neste curso se formam feiticeiros. Lógico, e a se formar o quê? Pregadores do evangelho, servos de Deus? Não. Sim, não é alguém que está sendo treinado para servir a Deus. Está sendo treinado para servir a quê? O mundo é dualista, é um pensamento filosófico básico, o dualismo, o bem e o mal. Deus, diabo, luz, trevas, céu, inferno. É um pensamento básico, filosófico, dualismo. Se não estás a serviço de Deus, estás a serviço das trevas, não há meio termo. E não tem como me convencer que um nhanga está a serviço de Deus. Agora, curandeiro, médico tradicional, que é diferente do nhanga, sim, porque o conhecimento, a inteligência, que ele tem, provém de uma luz trazida pelo próprio Deus. Eu creio no curandeiro, eu creio na medicina tradicional, mas não creio nos nhangas. E repito, a ametrama está camuflada, é uma associação camuflada. Lá não temos curandeiros, não temos médicos tradicionais, temos pessoas que usam a arte de feitiçaria e usam a planta para fazer tudo quanto eles fazem. Os médicos tradicionais estão escondidos, sei lá aonde, e não os nhangas. E isso vão bater de pés juntos e firmes, nem a ametrama inteira reunido na minha casa ou aqui, não vão me convencer disso. Não vão me convencer disso. Ali, é prática de arte de feitiçaria. É por isso, se você for a outra, ele diz que, ah, porque eles, aqueles que usam cobra, o amigo dele, Mustavice, usa o quê? Ele anda com Mustavice porque são o quê? É porque são unha e dedo. E vão não vão, não vão, são a mesma coisa, não são diferentes. Quando já chegam no público, vão embelezar por flores, por bijuterias, para a coisa ficar bonita, enquanto o conteúdo lá é nocivo, é destruidor, é maléfico para a sociedade. Então, o que eu estou a fazer, quem quer continuar a frequentar curandeiros, seja verdade, a vontade do Estado é laico, tem liberdade. O que eu não quero é que engane a sociedade do povo moçambicano, vendendo ideias, e produto de coisas que não são verdadeiras. Eu estou para combater a mentira e vincar a verdade. Essa é a minha missão. Nem estou bíblico com os dízimos porque vivo sem os dízimos. Mas negam essa ideia de feitiçaria que são feiticeiros que são feitiçais. Nunca vão aceitar, isso é normal, é natural. Nunca vão aceitar porque têm medo de sofrer uma rejeição. Se eles chegarem a dizer que não, nós usamos a feitiçaria, somos feiticeiros, vão sofrer rejeição. Mas como dizem que se diz há maluco para tudo, sempre haverá alguém que irá, mas muitos vão rejeitar. o verdadeiro teólogo Albino Mangano, curandeiro, comentários. E como é que olha para essa opinião de que todos os curandeiros são feiticeiros e que os curandeiros não querem aceitar que são feiticeiros, são pessoas que destroem outras pessoas? Eu gosto quando o meu colega do painel começa a ser espírito. Eu tenho que cutucar um pouco para ele começar a melhorar aqui perante as pessoas. gosto quando ele começa a ficar equivocado e emocionado até esse nível. Olha, se dissermos que os curandeiros são feiticeiros, estaremos totalmente a concluir que todo o país é composto de feiticeiros, não há mais ninguém que sobra. Por quê? Todos aqueles que nascem na região africana, principalmente, ok? Eles já nascem num campo de religião, num campo de tradição. As igrejas que nós temos, que ele é um deles que pode ter uma igrejinha, né? As igrejas que nós temos são todas formadas e asseguradas por raízes dos curandeiros. A maior parte de profetas, pastores, tal como ele ainda é um dos pequenos, fico até admirado quando ele diz que tem algum poder. Não há poder nenhum aqui. Nem tem a capacidade ainda de daqui a dois anos obter algum poder. porque ele está recusando primeiro aquilo que é de base dele. Nem seu para vir encontrar a tradição e a partir da tradição poderá civilizar-se. Se é que o desejo é civilizar. Mas o que consiste quando nós fazemos essa luta de curandeiro, feiticeiro, é ciúme. Mais nada. Nós é que estamos perante uma guerra de curandeiro. É ciúmento. O pior ciúmento que eu já vi na minha terra. O pior ciúmento. Olha, agora, se estou aqui que o Magocha anda como chaviço e tudo mais. Mas Magocha, o que é isso aí que traz na mão que sempre toca? Não, é um cordão. Não é um amuleto, não é para ajudar? É um cordão. Se eu quiser usar amuleto, esse não pode abrir a boca. Se eu quiser sair e comer alguma coisa, esse não pode abrir a boca. Não é? Portanto, continuando com aquilo que é a minha explanação, quando ataca a Metramo dizer que é uma organização composta de feiticeiros, mais uma vez, quer defamar. Os mesmos que ele mesmo procura para ser homem. Os mesmos que orienta a família para procurar para ser homem. Portanto, se a Metramo é um grupo de feiticeiros, então o país todo é composto de feiticeiros nas igrejas, assim como fora. O que ele me diz ou o que tem a dizer para os profetas e os pastores que marcam fila nas nossas casas para poder trazer público nas suas igrejas? Se ele ainda não tem público na igreja, se calhar ainda é pequeno. Ok? Pode ir a alguns. Eu até conheço a imagem do curandeiro desse. Eu posso, nos outros programas, o curandeiro desse ligar aqui. O curandeiro do... Conheço a imagem do curandeiro desse. Ele vai ao curandeiro. Eu conheço a imagem do curandeiro desse. Serve ao Deus tão poderoso. Isso não serve a nenhum Deus. Esse é um dos piores diabos que existem na terra mais camuflados de Jesus Cristo. Numa tentativa de querer trazer as pessoas ou separar as pessoas da realidade da sua cultura ou da sua origem ou da sua tradição. Por quê? Qual é o objetivo principal que os pastores e profetas têm? Colocar na mente das pessoas que a palavra é a única coisa boa. Não negamos que é boa. A Bíblia contém frases motivadoras, frases que possam te trazer força e poder. Mas mal interpretada ela cria atropelamentos sociais. Portanto, as mesmas pessoas que são formadas anos e anos de teologia são as mesmas que chegam aqui e criam desastre. Desastre por quê? Acredita, diz que acredito simplesmente em Deus, tradição, curandeiros todos são feiticeiros. Mas ele depende deles para viver. tem ciúme dos curandeiros e tem ciúme do povo. Não quer ver o povo progredir. Então tem que vedar o campo. Para progredir o povo tem que abrir, irmão. Nós podemos tapar o sol com a pineira. 90% do povo moçambicano tem link com curandeiros. Nos 90% estão a incluir pastores e profetas. Estão a incluir bispos também. Estão conectados aos curandeiros. Por quê? Os maiores, ele quando crescer depois vai despertar. Os maiores líderes na espiritualidade aqueles que já têm o dom da palavra. Porque esse só leu só. Esse só sabe ler. Aqui não há dom. Há leitura. Leitura sim. Desocupados sempre têm muito tempo para ler. Aqui há apenas leitura. Agora, quando chegar a vez dele cumprir com o chamado que ele tem, o dom dele pode estar fortalecido. E ele já pode ter escolha se ele quer seguir o ramo do curandeirismo ou quer seguir a palavra, mas com proteção dos seus ancestrais, a gente vê que este homem aqui não vai ter mais tempo de vir para aqui. Vai começar a chegar tarde como eu. Porque vai ficar busy. Há pessoas que vão andar atrás dele para poder ajudar. Para que ele possa ajudar. Portanto, isso tudo que estamos a fazer é que... Vou repetir, povo moçandicano, vocês sabem de onde vocês nascem. Você é um Niantumbo. Tem normas na sua casa. Tem formas de comunicação com ancestrais não permitam que uma pessoa equivocada, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa ciumenta, uma pessoa que desvia as mentes possa te fazer com que você saia daquilo que é o seu caminho que possa te trazer a perfeição daquilo que é a sua vida. Porque é o que tentam fazer a maior parte dos pastores dos. Obrigado, músico, curandeiro, uma gocha. Teólogo, o curandeiro afirmou que tem ciúmes dos curandeiros e do curso. Comentários. Mas o que que tem de especial um curandeiro para ter ciúme dele? O que que tem de especial me diz para eu ter ciúme dele? Porque a fonte que ele usa, a fonte que ele inspira, não admiro. Vou ter ciúmes porquê? Não tenho razões para ter ciúmes. Então, o que eu estou a perceber é que ele está com mentalidade aéreo. A minha execução é o que no mínimo está a acontecer. Por isso, está a falar de coisas que nem tem. Ora sou curandeiro, ora tenho que estar curandeiro, ora recomendo a minha família, ora que... Magós, se há um pastor, há um profeta que te procura ou que vos procura para ter poder, em Angaro, eu me afundi-se, é curandeiro como vocês, é isso aí. Só preferiu ficar no templo em vez de ficar na pajota, preferiu enganar usando a Bíblia em vez de usar os mundos que vocês usam. Essa é a única diferença. Mas pastor verdadeiro que serve a Deus, foi chamado por Deus e conhece o Deus que lhe chamou, esse pastor não vai se submeter, não vai ir a um curandeiro e se rebaixar. ou te xixar, ou te becar, se está se por embaixo e eu apute o self down. Não há necessidade. Nós temos capacidade de libertar os curandeiros, os curandeiros não têm capacidade de nos libertar. Nós, os pastores, não têm essa capacidade, mas nós temos essa capacidade. Agora, se há um pastor que vai lá, há um profeta, apóstolo, que vai lá ter curandeiros. Esse curandeiro igual a eles não tem nada de espírito de Deus, não tem nada de pastor, não tem nada, só que é aquela máxima, deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Veremos tudo no dia de correta. O trigo vai ser armazenado, o joio vai ser queimado. agora, não me inventa coisas que são bizarras, são absurdas. O que estaria por detrás dessas invenções? Estaria por detrás de invenções não só conseguir argumentar, discutir o assunto. Uma coisa já não tem nada. Não tem nada. Ainda é curandeiro. Só ele que pode dizer isso ainda é curandeiro. Ainda tem poder. Poder de quem? Dinheiro. É mafia, são técnicas que esses usam. São técnicas que esses usam. Não tem nada de verdade no curandeirismo. No curandeirismo nada é verdadeiro. Não tem nada de verdade. Incluindo a eles, até o próprio Magocha não é verdadeiro e não tem a verdade. Então, são coisas que devem ser claras. Tradição, não sabemos o que é tradição. Tradição não é obscurantismo. Tradição são ensinamentos de vivências dos nossos antepassados, dos nossos avós. O obscurantismo não é tradição. Tem que se separar o obscurantismo da tradição. porque aquilo que os Nhangas dizem que não estamos a lutar contra a tradição. Não, nós não estamos a lutar contra a tradição. Não há povo sem tradição. O Ocidente tem sua tradição, África tem sua tradição. Mas nós o que negamos é trazer o obscurantismo e dizerem que é a tradição. Servir a demônios é a nossa tradição. é isso que nós não aceleram a lutar é a mandique e não é a tradição. Isso não tem nada a ver com a nossa tradição. O que eu estou a dizer com isso? Eu ainda repito, insisto, o que está a acontecer aqui é uma manobra, maneira de chamar a atenção ao público, à audiência. Não tem nada de verdade no que ele disse. A verdade é o Balbino Manguene. Corandir, comentários, orando para o tema dois cursos para ser corandeiros ou corandeiro neste caso. Últimas considerações. Opa, já estamos no fim? Para todos aqueles que têm chamado, vou repetir mais uma vez, não é possível você ser um corandeiro sem que seja levantado por um corandeiro que já está há bastante tempo na área. Assim como não é possível você ser profeta sem aparecer um outro profeta para que possa te levantar. Isso é vice-versa. Portanto, o curso de curandeirismo em si não consiste em ensinar técnicas de comunicação ou de evocação espiritual como ele diz. Porque quem tem chamado já possui o poder de evocação. Apenas precisa de encontrar estimuladores que possam fazer com que a sua evocação espiritual possa ganhar mais força ou o seu ancestral possa levantar-se com mais vontade para que possa se recordar daqueles rituais que eram feitos ganhando ou trazendo mais poder para o mesmo para que essa pessoa possa aumentar o teu nível de visão. O curandeiro em casa não tem nenhuma aula espiritual que vai dar a pessoa tipo é assim como se comunica com espíritos é assim como se entra em trance. não. A pessoa que tem o verdadeiro chamado só de chegar aqui sentar e colocarmos o batuque como esse por exemplo se eu vir com batuque eu tocar até o melhor o teu pode ser espírito podemos fazer um teste podemos fazer um criamos um dia fazemos um teste até o melhor portanto quando você tem um chamado você é escolhido quando se coloca os batuques aqui os batuques é que dizem que saem os espíritos portanto eu quero mais uma vez em nome da metrama dizer que nós os curandeiros agora é o nosso momento há muito tempo não tínhamos esse espaço esse poder de palavra abertura quer dizer os da outra parte religiosa foram os primeiros a correr e dar as caras e se sentiam donos de tudo mas hoje em dia nós podemos falar responder e quando nós falamos as pessoas camaflam tentando apagar a nossa imagem no sentido de que não é verdade é máfia como você tem o poder de chamar outro de mafioso esqueceu que esse outro dedo também aponta assim que você também é mafioso porque todos nós estamos a disputar aqui pelo mesmo povo para trazer paz para trazer vida para trazer alegria prosperidade e limpeza espiritual no mesmo povo portanto continuem focados esta é para todos médicos tradicionais continuem focados não se emocionem com ideais pequenos desse tipo de pessoas portanto você que quer trocar mais experiência com uma goxa já sabes siga a minha página do facebook profeta magoxa curandeiro mais uma vez página do facebook profeta magoxa curandeiro siga-me se queres ligar queres whatsappar liga-me pelo 8 7 8 6 8 5 5 5 2 8 7 8 6 8 5 5 5 2 meu colega do painel vai dizer que está a fazer publicidade porque o curandeiro não pode falar eles é que podem falar portanto curandeiros fiquem atentos não caiam nas artimanhas desse você que manda queimar sua palhota você que tem que evitar dar droga esse tipo de pessoa para a igreja dele poder ter pessoas o curandeiro magosha tiago olhando para o tema das últimas considerações também os pontos levantados pelo curandeiro é um minuto por favor perfeito primeiro dizer que a única coisa que acontece é que quer que me trago perdem sono pela minha existência porque sabem que tenho sido luz para os moçambicanos até me visitarem de noite tentam só desconseguem porque Deus é bom Deus é vivo Deus é poderoso porque sabem que o trabalho que nós estamos a fazer estamos a desbravar as mentes enraizadas pelas mentiras do obscurantismo e permitindo com que as pessoas conheçam a verdade porque em João 8 32 a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a única coisa que liberta é a verdade as pessoas devem buscar procurar a verdade parem de ser enganados parem de ser manipulados parem de ser influenciados com mentiras camufladas de verdade enquanto o teor é sempre mentira que Cristo possa resplandecer como a luz que brilha na vida de cada um de vocês em que vossa vida vossos projetos possam prosperar e que Deus abençoe cada um de vocês abençoe Moçambique e oremos pelo Magocha e tantos outros curandeiros para que conheçam a verdade e venham a luz do Evangelho Evangelho da verdade Evangelho de poder Evangelho que liberta Obrigado o curandeiro Magocha obrigado o teólogo Albino de manhã obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook nosso muito obrigado Elias Bacar Jenny Valdo José Elton Gabriel Helena André Domingos nosso muito obrigado obrigado também a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV GoTV TV Cabo nosso muito obrigado nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na TTV e não perder logo a seguir o programa Show de Fred com o PCA Fred Josias no dia de hoje nós teremos um debate pertinente e atual no programa Show de Fred eu sou teu filósofo e mestre José Maçã Deus abençoe